Alô, Estácio de Sá! Alô, comunidade! Vem comigo! Direto pro mundo! Eu agradeço! Eu agradeço ao criador por essa diversidade, maravilhosamente bela, em aquarela eu monturou minha cidade, abortei no paraíso tropical e legal. Em grande estilo desfilei, coronado Chico Rei, sensacional, quando a arte é a vida, Cristo Redentor é universal, a pomba branca anunciou, a festa vai começar, aquele toque brejeiro sobe São Jorge Guerreiro, e minha mãe Emanjá, a pomba branca anunciou, a festa vai começar. Aquele toque brejeiro sobe São Jorge Guerreiro, e minha mãe Emanjá, meu rio, rio de negros e brancos, de tantos encontros, um povo feliz, praia de sol escaldante, nos campos nós vemos, desse país, então vai soar, dançando e futebol, sou estágio de Sá, o domingo é de céu azul, Assim o rio é carnaval, 450 faz o rio de janeiro, seu sorriso o ano inteiro, sou parabéns pra você, bateria, medalha de ouro, No meu pavilhão, o meu leão é verdadeiro, seu sorriso o ano inteiro, sou parabéns pra você, bateria, medalha de ouro, No meu pavilhão, o meu leão é verdadeiro, meu rio, rio tu tens magia, e São Sebastião o padroeiro, hoje o dia é meu, hoje o dia é meu, será que sou eu, o dono dessa festa? Vou colorir a cidade, gritar de felicidade, está sua hora é essa, hoje o dia é meu, hoje o dia é meu, será que sou eu, o dono dessa festa? Vou colorir a cidade, gritar de felicidade, está sua hora é essa, eu agradeço, eu agradeço ao criador, por essa diversidade, maravilhosamente bela, Em aquarela, emondurou minha cidade, agora, abortei, no paraíso tropical, que legal, em grande estilo desfilei, coroando Chico Rei, César, Ciotal, quando a arte é a vida, Cristo reventou e é universal, a bomba branca anunciou, a festa vai começar, Aquele toque brejeiro, salve São Jorge Guerreiro, e minha mãe, e eu, mãe já, a bomba branca anunciou, a festa vai começar, Aquele toque brejeiro, salve São Jorge Guerreiro, e minha mãe, e eu, mãe já, a meu rio, rio de negros e brancos, de tantos encontros, Comunidade, praia de sol escaldantes, nos tantos mais velhos, nesse país, em Bambas, ou, 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 Parabéns pra você, bateria, medalha de ouro No meu pavilhão, o meu leão É verdadeiro, meu rio Tu tens magia E São Sebastião, o padroeiro 450, mario de janeiro Se for rio, meu rio Parabéns pra você, bateria, medalha de ouro No meu pavilhão, o meu leão É verdadeiro, meu rio Tu tens magia E São Sebastião, o padroeiro Valeu, Estácio de Sá!